E aí, Vini? E aí, Luca. Gabriel. Tá me ouvindo? Tudo bom? Aham. Beleza. Teu user é Gabriel Lucas, aí eu sempre me confundo. Eu até pensava, tipo, teu nome completo é Gabriel Lucas Souza, né? É, tem outro sobrenome no meio, mas é isso aí. Pode crer, pode crer. Gabriel Lucas Andrade Souza. Pode crer. Tranquilo? Beleza, tudo tranquilo. E aí? Tá tudo bem também. Então, pro pessoal que tá chegando, hoje eu vou falar com o Gabriel Souza sobre a pesquisa que ele faz, que é estudando como foi o início do universo. que é basicamente, aí ele vai falar mais, mas é basicamente usar a teoria de cordas e cosmologia pra entender isso. É, basicamente entender como começou o universo é o que estuda a cosmologia, né? E a teoria de cordas é uma teoria que até hoje em dia a gente não tem comprovação experimental, mas que supre, é uma das teorias que pode suprir a nossa necessidade de uma teoria em mais altas energias, né? Pra poder explicar exatamente esse início do universo, que com as teorias que a gente tem hoje, a comprovação experimental, a gente não consegue falar sobre. Aliás, antes da gente começar a falar sobre coisas técnicas, eu queria deixar meu elogio publicamente aqui à tua iniciativa de fazer essas lives, porque eu já tinha falado por mensagem contigo, mas é bom que deixe isso gravado, né? Que é importante que a gente estimule as pessoas a falarem sobre ciência e divulgar ciência ainda mais num período como esse, que eu acho, quero acreditar que boa parte da população está entendendo a função da ciência na sociedade, né? Obrigado, viu? Então, assim, parabéns pela iniciativa. Pô, valeu. É, tipo, é o momento que as pessoas estão voltando a se interessar por ciência, dar valor, talvez, né? É, ou começando, né? Ou começando. Entendi. Pra voltar, tem que ter começado em algum momento antes, né? A gente tá começando. E eu agradeço tanto a ti, quanto a todo mundo que já participou das lives, por estar querendo realmente pegar. Às vezes a gente não quer falar muito sobre a nossa pesquisa, porque a gente ainda tá fazendo, a gente não sabe bem como é que tá sendo o processo, mas de mesmo assim vir aqui e falar pras pessoas em geral, assim, o que tá fazendo, tá? Sim, tem muita coisa com certeza que tu vai acabar perguntando pra mim que eu vou te responder que é coisa que eu tô batendo cabeça agora, né? Então, até certo ponto tem algumas coisas que a gente pode discutir, outras é o que eu ainda não sei, então... Sim, sim. Mas mesmo assim, o que a gente tá fazendo, isso é ciência já, né? Exato, exato. Quem nasce sabendo tudo, assim, você é lista na sua área e tal. Ainda mais quem escolhe áreas mais teóricas mesmo, como eu escolhi e como tu também escolheu, tem que aprender um background muito maior, né? Pra chegar a fazer ciência a nível mundial, assim, nova mesmo. Sim, e é legal, tipo, mostrar pras pessoas como isso se dá e tal, né? Mas, é... Tu, no caso, a gente tava falando, assim, como a gente tem essa... Por exemplo, como tu entrou nessa área mais teórica, assim, tem esse processo todo de... Então, como tu tava falando, né? De aprender todo um background antes, e aí, no teu caso, o background que tu usa, então, pra fazer essa análise do universo, do universo... De como começou o... É, do início do universo, seria... É, só no universo, no geral, assim, isso. Como tu falou, foi... Tu estuda a teoria de cordas pra tentar explicar isso? É, na verdade, tipo, eu tô tentando atacar o problema estudando por duas frentes diferentes que se conectam, digamos assim. Por um lado, a teoria de cordas, né? E que agora que eu tô realmente começando a aprender, aos poucos, o básico dela, né? Porque, como a gente tá falando, é uma área que precisa de muito background, então eu passei muito tempo até agora do mestrado aprendendo teoria quântica de campus, que é, tipo, um pré-requisito pra isso. E um básico de relatividade geral, pelo menos do ponto de vista de um teórico de campus, né? Que não... Sim. Tem gente que estuda a relatividade geral meio que muito matemática, né? Então, eu certamente não sou esse tipo de pessoa. Até pelo background da graduação que eu fiz, né? Então, a gente provavelmente vai discutir isso em algum momento aqui, mas... É, então, eu não cheguei a comentar, mas o Gabriel estuda, faz o mestrado no IFT da Unesp, né? E ele tava falando, primeiro eu tava estudando, então, teoria quântica de campus, que é basicamente a teoria da física de partículas que a gente tem hoje, né? Sim. E relatividade geral, que é a teoria da gravidade. Isso. Pois é, aí, a partir de estudar essas duas coisas, ou a mesma coisa que tu deve ter feito ou está fazendo também, aí a gente começa a descobrir um pouco o que é teoria de cordas e, por outro lado, eu vim estudando cosmologia, né? Desde o início do mestrado. E aí, depois, eu tento ver como a teoria de cordas conseguiria fazer implicações que podem vir a ser medidas no futuro em cosmologia, sabe? A gente pode observar algumas coisas que vêm de fora, assim, de fora da Terra pra gente, alguns sinais que vêm de fora da Terra, geralmente eletromagnéticos, ou seja, luz, e tentar ver se nossas teorias estão certas ou não. Pode crer. Porque, na verdade, a teoria de cordas é apenas uma... Não é uma teoria comprovada, né? É uma... Isso. É uma teoria que não tem como ser medida ainda. Isso. Se a gente for pensar, na verdade, acho que... Se a gente for pensar em comprovação do jeito que foi comprovada as teorias de... Que vieram de teoria quântica de campo, né? Porque o modelo padrão... Falta muito pra gente conseguir chegar no nível de energia que a gente deveria chegar com um acelerador de partículas pra comprovar alguma coisa ligada à teoria de cordas, certo? Então, uma esperança que o pessoal que trabalha com cordas tem é de obter observações vindo de fora, né? Vindo do cosmos. E justamente porque tem algumas coisas específicas que a gente vai conversar agora, que é basicamente que o universo começou quente e denso, ou seja, com energias muito altas, a gente consegue receber informações de uma faixa de energia que a gente não consegue recriar ainda no planeta Terra com a tecnologia que a gente tem. Então, por um lado é bom, né? Que a gente tem dados vindo de graça, digamos assim, do céu pra gente que pode fazer a gente descobrir coisas novas sobre ciência, sobre a natureza e, por outro lado, é ruim porque a gente não tem como controlar esse experimento, né? É uma observação só. Não é como qualquer outro experimento que a gente pode fechar um laboratório aqui e controlar tudo que é condição e ver o que acontece, né? Dar um petelequinho aqui e ver o que sai desse peteleco. Entendeu? Então, tem esse lado, né? Então, na verdade, basicamente o teu lance é estudar, o que tu tá fazendo, tá estudando, é tipo como tu vai... Por exemplo, cosmologia estuda o universo, né? Em grande escala. Então, a tua preocupação é como que essas observações astronômicas podem ser influenciadas pela Teoria de Córdios. O que a Teoria de Córdios pode prever nessas observações? O mais básico, na verdade, da ciência é o experimento, né? A gente tem que ver jeitos de ter observações experimentais. Nesse caso, experimento não é um bom nome, como eu tava falando, né? São simplesmente observações que a gente não controla. Pra ver se a gente testa como era o universo no seu princípio. E ver se o que talvez Teoria de Córdios tenha a dizer sobre isso é compatível com o que a gente mede ou não, entendeu? Sim. E aí, quando tu fala, tipo, do início do universo, a gente consegue... Tu tá falando que a gente obtém informações vindas astronomicamente. Porque, na verdade, então, a partir dessas observações a gente pode... Vindo do céu. A partir dessas observações a gente pode, em princípio, obter informações sobre o início, sobre o passado do universo. Sobre o início do universo. Isso, porque existe um limiar de propagação de informação que é a velocidade da luz, né? Então, se alguma coisa, se algum sinal tá chegando até a gente hoje, ele veio do passado, né? Se o sinal vem, sei lá, da distância do meu... Da porta da minha casa até mim, é praticamente instantânea. Eu tô vendo ela praticamente... Ela abre e eu vejo ao mesmo tempo, praticamente, né? Porque a velocidade da luz é muito alta, né? É 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, isso em número normal, sem notação científica, eu ia ter que ver quanto... Tem 8 zeros, ia dar 300 milhões, tá certo? Eu não sei, eu não tô conseguindo acompanhar. Não, não, não. Eu só tô falando a velocidade da luz. É 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, certo? Sim, 3 vezes... É, 3 vezes 10 a oito. Isso em números de... Assim, sem notação científica, pra quem tá vendo a live e não trabalhar, nada disso entender, é 300 milhões metros por segundo, é isso, né? Isso, acho. Beleza. Então, a luz que tá saindo aqui do... Da iluminação da minha casa, sei lá, eu tô olhando a porta, ela bate na porta e vem pros meus olhos. É assim que eu enxergo a porta se abrindo, fazendo que... A porta sendo a porta, digamos assim. Sim. E como a distância é muito pequena e a velocidade é muito grande da luz, eu tô praticamente vendo ela instantaneamente, né? Se alguém abrir a porta, eu tô vendo ela abrir naquele momento, praticamente. Mas não é a mesma coisa pra escalas muito grandes, né? Então, se a gente olha pro céu, que são as maiores escalas que a gente tem, se a gente olha pra coisas muito, muito longe, na verdade, a gente tá olhando pro passado, né? Entendeu? É basicamente isso. tem estrelas tão longe que demora anos e anos e anos pra luz chegar na Terra. Chegar aqui, exato. Exato. Então, é por isso que eu tô falando. Como a gente tem a noção, hoje em dia, de que o universo começou denso e quente, quente quer dizer tudo que é partícula, ou a gente pode pensar um monte de pontinho, sei lá, um monte de bolinha, muito pequena, batendo uma nas outras, interagindo, batendo uma nas outras e formando um gás só. Assim, na maior escala que a gente pode pensar do universo, ia ser um gás só. Entendeu? Isso seria, tipo, logo depois do Big Bang, assim. Logo depois do... Começou o universo, era um monte de... Isso, exato. Exato. Então, nessa época, o que eu tô falando de ser quente, quer dizer que as partículas tinham muita energia pra interagir. Que é exatamente o que a gente queria testar aqui na terna. Só que a gente não tem tecnologia ainda pra criar um acelerador de partículas desse modo, assim, né? Dessa escala, dessa estrutura toda. E é por isso que dados cosmológicos podem ser interessantes pra testar teorias de grande unificação ou... ou teoria de cordas, no meu caso, que é uma teoria de tudo, digamos assim. Além de ser teoria de grande unificação, que unifica as três forças que já estão no modelo padrão, também conteria a gravitação, né? São as quatro forças que a gente conhece, claro, do universo, né? Que é gravitação, interação eletromagnética, a força fraca nuclear, né? E a força forte nuclear. Então, é isso. Aí, tipo, a física de partículas que a gente entende hoje, então, a gente, com a física de partículas, consegue entender só a força eletromagnética, a força forte, a força fraca, né? E aí, a teoria de cordas tenta entender a... tenta colocar a gravidade junto no mesmo framework. É, não era bem o... Como você sabe, na verdade, não era bem o... o objetivo de teoria de cordas quando começaram a pensar nela, né? É que aconteceu que dentro da... Basicamente, a gente tem que fazer uma introdução a como a gente consegue partículas a partir de cordas, né? Porque... O que é teoria de cordas, na verdade? Tudo que a gente pensava antes de teoria de cordas, ou pensa até hoje, na verdade, que é o que é comprovado cientificamente, é que a gente tem partículas como... A gente tem partículas elementares, que são coisas que a gente não consegue dividir. E também não tem... não teriam dimensão, não tem tamanho nenhum. Não é para imaginar, na verdade, como uma bola de bilhar, porque a bola de bilhar tem dimensão, né? É para imaginar como um ponto mesmo. A gente não consegue ver alguma coisa menor do que aquilo. Pelo menos, a gente testou o máximo que a gente pode com as maiores energias que a gente tem. E essas partículas elementares são menores do que a gente consegue rasgar até hoje. Então, tipo, por exemplo, essas partículas elementares são... O elétron, o fóton... Isso. E, por exemplo, próton e nêutron que compõem o núcleo de um átomo não são partículas elementares, porque eles são formados por três quartos. Aí os quartos são elementares. que provavelmente a Ita passou por aqui e ela com certeza deu até um histórico disso muito maior. Pode criar, fala. Pois é. Então, como a gente muda... O que é teoria de cordas, na verdade? Teoria de cordas é uma mudança de paradigma. É a hipótese de que essas partículas elementares não são elementares por si só. Elas nada mais são, na verdade, do que uma corda que vibra e cada vibração diferente delas, cada vibração diferente da corda geraria um tipo de partícula diferente. Então, ao invés da gente ter, sei lá, da ordem de dez partículas elementares, dez ou cem, não sei quanto... Não, da ordem de dez partículas elementares, claro. A gente teria uma corda só que vibraria de modos diferentes e formaria todas as partículas. Beleza? Pois é. Aí eles foram lá e, tipo, aí, nesse framework, rola a ideia, então, de força gravitacional? Então, pois é. Aí, dentro desse tipo de vibração, por coincidência, eles estavam estudando, na verdade, interação forte, que é a interação que mantém o próton e o neutro próton e neutro, composto de três corpos. Acabou que eles viram que dentro dessas excitações existia uma partícula sem massa com spin 2 e, tipo, caiu no colo deles, que é exatamente as características que a gente entende que o graviton, que seria o mediador, a partícula que seria responsável pela interação gravitacional, seria. e aí tem, óbvio, a primeira pergunta seria, será que essa partícula realmente seria o graviton ou seria só alguma outra partícula de spin 2 sem massa? Mas tem uns argumentos que já tinham sido feitos antes, na verdade, acho que, eu não lembro se foi Weinberg, Feynman, alguma coisa assim, que se alguma teoria tivesse uma partícula sem massa de spin 2, ela teria que ser, teria que representar o graviton. Aí, então, basicamente, caiu no colo de quem trabalhava com teoria de cordas que seria uma possível teoria que conteria a gravitação. E, de novo, eu digo possível porque não é uma teoria comprovada experimentalmente. Então, caso a pessoa se sinta mais confortável falando esses termos, é uma teoria hipotética, por enquanto. até a gente conseguir testar de alguma maneira. Aí, uma vez eu vi que, vamos dizer assim, o pessoal faz física de partículas experimentalmente com o LHC, com o acelerador de partículas. Só que daí, para tu conseguir atingir energia suficiente para poder verificar o grave e tal, tu precisaria construir um acelerador do tamanho do sistema solar. realmente inviável. A gente pode chutar esse tamanho aí. Se for proporcional às energias que a gente consegue medir, o negócio é que eu não tenho de cabeça qual é o diâmetro do LHC, mas eu sei que acho que eles já chegaram a energias de 1 tera ou 10 tera eletrovolts. E aí a gente pode ver qual é a energia de Planck e fazer proporcionalidade mais ou menos para chutar qual seria o tamanho. Essa seria uma primeira estimativa bem básica de qual o tamanho de um LHC, de um large LHC, large, large hydrant collide para tentar chegar a testar graficação, alguma coisa do tipo. Na verdade, a gente não sabe o graviton deve aparecer na verdade a escalas mais baixas do que a energia de Planck. Eu só estou chutando o maior possível. Sim, sim. Mas aí no caso, então como aí tem essa possibilidade, ao invés de fazer experimento em acelerador de partículas, tu pode olhar para dados, tipo, para a luz que vem no espaço. Aí tem, tipo, tem aquele lance que como a luz demora para vir, tipo, tu consegue, na verdade, tu consegue olhar a luz do início do universo, né? Sim, sim, é exatamente isso que eu estou falando, né? Como leva um tempo para a luz sair lá de longe, para chegar até aqui, então a luz que a gente vê hoje é a luz do passado e aí a gente está observando, se a gente olhar o mais longe possível, a gente está observando mais no passado possível, mas tem um limite para isso. Eu só queria comentar que a Isa colocou aqui para a gente as informações do... Tu viu, né? Eu falei, né? O tipo de coisa cai no colo dela, assim, é o que ela trabalha. Circunferência da NHC é 27 quilômetros e a energia mais alta é 13 tera por lá de um volto. Bom, eu não sabia a circunferência da NHC, mas eu chutei perto a energia máxima que ele não chegasse. Falei 10 tera. Ah, tá. A gente estava falando sobre tem um um aumento no tempo no passado que é a última coisa que a gente consegue enxergar. E isso é devido a vamos voltar àquele cenário de que o universo começou quente e dentro, beleza? Então, tinha partículas de tudo que é tipo solta por aí. Até mesmo os quarks para energias muito altas são livres, né? Então, nem próton nem neutro eram formados. Os quarks estavam andando teoricamente por lá. Era uma sopa de partículas com energia muito alta colidindo uma com a outra direto e colidir quer dizer interagir, né? É um vocabulário mais popular. Bate uma na outra e muda de direção. Aí, aos poucos, a temperatura do universo foi diminuindo. E essa diminuição de temperatura no universo quer dizer, diminui a energia que as partículas em média batiam uma na outra, né? Certo? Então, chegou uma hora em que os núcleos do primeiro, chegou uma hora em que os quarks chegaram próximos o suficiente um do outro e a energia já não era tão alta assim para quebrar o próton e o neutro e eles, próton e neutro foram formados, né? Não existiria mais quark livre pelo universo. Entendeu? Então, a gente poderia começar a pensar que existiriam nêutrons, prótons, elétrons, fótons, batendo um contra o outro. Aí, depois, quando baixa um pouco mais a energia, isso que eu falei na verdade de formar o próton e tudo mais, é o primeiro estágio da formação de um núcleo, um núcleo complexo, não só o próton que seria considerado um núcleo de hidrogênio, mas quando juntam um próton e um nêutron tem núcleo de hélio, que é o que chamam de a núcleosíntese do Big Bang, traduzindo para o português. Então, baixa uma energia até chegar o momento em que próton e nêutron se juntam e começam a formar núcleo. E aí, depois, baixa mais energia, vai baixando a energia aos poucos, a temperatura do universo vai baixando aos poucos, até que, até então, nêutron é neutro, eletricamente neutro, e próton tem uma carga positiva. O elétron está solto com uma carga negativa. Então, para o fóton que interage com qualquer coisa que tem carga, era uma dança muito maluca. Ele chegava perto de um próton, batia e espalhava. Chegava perto de um elétron, batia e espalhava. Até que baixou suficientemente a temperatura do universo ao ponto de que os fótons não tinham mais tanta energia para quebrar um átomo. Aí, átomos foram criados, ou seja, elétron virou um estado ligado, ligou ao núcleo. Então, tipo, o elétron começou a ficar orbitando. Isso. E aí, o átomo em si pode ser visto como uma bolinha que é neutra. E agora, o fóton passa perto dele e não interage mais. Então, até aquele momento, a gente não consegue, a gente consegue enxergar as coisas vindas do céu desse momento em diante. Porque aí, os fótons praticamente seguiram uma trajetória meio que reta, reta geodélica. Então, pouco interagiram e chegaram para a gente com informação dessa época. E essa época que formam-se os átomos, é o que esse momento é o que a gente chama de momento da recombinação. Eu não sei por que ré, mas é uma combinação. Eu não sei por que nada era combinado antes, mas, enfim, o nome é recombinação que dão. Não vai me perguntar por quê. Enfim, eles combinam, os núcleos combinam com os elétrons e formam os átomos. E aí, desse momento em diante, a gente consegue ver as coisas para o passado, enxergar para o passado. Esse momento é o que fica marcado como, se a gente olhar o mais passado possível, a radiação cosmodifunda, que talvez seja, algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, que é uma coisa bem importante, é um estado experimental bem importante para a cosmologia. A gente consegue, como essas, é como se fosse o mapa da radiação cósmica de fundo, eu não sei se alguém já viu, mas é um negócio que tem cores diferentes, só dizendo qual é a temperatura em cada pontinho do universo. E é basicamente homogêneo e isotrópico. A anisotropia dele é de, tipo, cinco ordens de magnitude menor, cinco ordens de magnitude quer dizer que, enquanto a temperatura é cem mil, a diferença de temperatura, as variações, a flutuação na temperatura de um ponto para o outro é da ordem de um. Entendeu? Então é praticamente isotrópico e praticamente homogêneo. É bem, é pequenas, variações muito pequenas mesmo. Isso, é uma foto de como era eu acho que perdi. Ah, tá. Ah, voltamos. Pois é, tem alguma coisa? Acho que não, né? Tu tava explicando que as variações da radiação de fundo são muito pequenas. Tipo, a radiação de fundo é, tipo assim, basicamente, se eu olhar para qualquer ponto do universo, eu vou, a coisa mais longe, em princípio, que eu consigo ver é a radiação de fundo. Isso, exato. justamente pelo que eu acabei de falar, né? Antes disso, o fóton ficava batendo de um lugar para o outro, batendo de um lugar para o outro e é difícil saber de onde ele veio. Depois disso, o fóton segue trajetórias retas generalizadas, né? Geodeiros. Seguem trajetórias retas para quem não sabe o que é Geodeiros. Mas aí, basicamente, é esse dado que tu vai querer observar para fazer previsões e observar para verificar altas energias, assim, para verificar, por exemplo, o fóton de cobre e tal. Porque, como eu estava falando, a gente tem que tentar olhar o mais no passado possível e o mais no passado possível é isso aí. Então, a gente tem que tentar identificar o que cada uma dessas informações de anisotropia e por que é tão isotrópico e homogêneo nos dias do que aconteceu antes disso, antes desse período de recombinação, antes de formarem os átomos. E, a partir desse tipo de observação, também, que a gente começou a ter alguns problemas no que a gente chama de modelo padrão da cosmologia, que é o lambda-CDM, não sei se todo mundo ouviu falar, mas é tipo, é o análogo ao modelo padrão da física de partículas para a cosmologia. É basicamente o que a gente já tem em conhecimento há um bom tempo e com uma base de dados boa o suficiente para ter mais certeza de que realmente aquilo aconteceu. Entendeu? Mas começam a surgir problemas com isso e aí, tipo, uma das coisas que hipotetizaram para solucionar alguns, alguns vários problemas, na verdade, que surgiram com isso é a teoria inflacionária, inflação cósmica, que é outra coisa que talvez muita gente já tenha ouvido falar, que é meio que famosinha. inflação cósmica seria o que? Tem a ver com o universo estar em expansão ou isso já está previsto dentro do modelo padrão da cosmologia? Então, o modelo padrão da cosmologia tem três momentos que a gente pode separar, três etapas dentro deles, digamos assim. O primeiro é que o primeiro momento do universo ele foi dominado por radiação, a energia, a densidade de energia de radiação, ou seja, de partícula relativística, que se move muito rápido, vamos dizer assim, dominava, aí depois de um tempo, porque tem um fato, como é que posso ficar aí sem ser muito detalhista, basicamente essa energia vai atenuando depois de um tempo, beleza? E aí passou a dominar o tipo, a densidade de energia maior que dominava o nosso universo, antes de mais nada, pera, por que eu estou falando de densidade de energia? Porque eu quero saber o que tem, o que mais contribui para o nosso universo, o que mais tem no nosso universo. E como é que eu vou contar as coisas? Eu não posso contar simplesmente por partícula do que existe, sei lá, o melhor jeito é ver o que mais tem massa, digamos assim. E como massa tem uma relação direta com energia, depois de relatividade especial de Einstein a gente percebeu isso, então o que eu tenho que falar é sobre energia. E, bom, o universo é gigante, eu não posso pegar um volumezinho de, sei lá, um litro de alguma coisa e comparar a energia dessa alguma coisa de um litro com outra coisa dentro de, sei lá, 10 mil litros. Entendeu? Porque aí eu não ia estar conseguindo comparar direito o que, sabe, o que tem mais, o que contribui mais para aquele ambiente, o que tem mais naquele ambiente. É que nem tu olhar casos por... Energia por volume. É que nem olhar casos de Covid por população em cada país. Sim, pois é. Exato, é uma boa analogia, né? A gente não pode ficar comparando, tipo, números gerais de Covid no Brasil com um de um país que a população é ínfima em comparação com o Brasil. É quase nada para a ciência. A gente tem que comparar sempre o caso de Covid dividido pela população total. E é a mesma coisa que estou fazendo aqui. Eu falo de densidade e energia para comparar o que contribui mais, o que mais tem no universo no geral em cada período de tempo. Então, beleza. Agora que eu contextualizei, eu volto. Então, o universo foi dominado por radiação, ou seja, partícula que se mexe muito rápido, não necessariamente só fóton. Qualquer tipo de partícula que se mexer muito rápido, que mexer muito rápido entenda como ter velocidade perto da velocidade da luz, é considerada uma partícula relativística. Depois disso, o universo passou a ser dominado, de novo, essa energia foi atenuando, atenuando, e aí passou a ser, o universo passou a ser dominado por matéria não relativística, ou seja, matéria que não se move perto das velocidades da luz. Hoje em dia, basicamente, quase qualquer coisa, quase qualquer tipo de partícula é não relativista, porque a temperatura desse foguinho, desse calorzinho do universo lá, da radiação cósmica do fundo, que hoje em dia chega para a gente, é por volta de 3 Kelvin, que é quase nada. É menos de 270 graus Celsius, se eu lembrar da conversão de cabeça. Então, é praticamente nada. E aí, quase qualquer coisa, tem uma massa que, se a gente usar unidades em que H cortado e a velocidade da luz é igual a 1, que é o que a gente geralmente usa para a física teórica, agora vai ser uma parte difícil de entender. São as unidades naturais, assim? Isso, isso. Mas, para quem não é da área, vai ser meio difícil de entender. Mas, basicamente, quando a gente usa esse tipo de unidade, a gente consegue comparar massa, tipo, massa, energia e temperatura vai ser a mesma coisa. Temperatura, se eu setar constante, o que seria meio que natural. Por isso, unidades naturais. Mas, o que eu estava querendo dizer é que a massa de qualquer tipo de partícula é equivalente a uma temperatura mais alta do que esses três Kelvin. Entendeu? Então, praticamente, tudo que é partícula, hoje em dia, é não relativista. Beleza? São partículas se movimentando. Partícula do modelo padrão e tem outro tipo de partícula também que a gente ainda não começou a falar sobre, mas que é matéria escura. Matéria escura é um tipo de partícula hoje em dia que é considerada matéria não relativista também. Pesada, digamos assim, em comparação com a temperatura hoje em dia. No início do universo, então, dominava as partículas se movimentando com muita velocidade muito alta e depois a energia dominante passou a ser das partículas não relativísticas. E tem o terceiro estágio que há pouco tempo assim, o universo tem há dez a dez anos. Isso é, peraí, eu acho que eu anotei em algum lugar essa conversão porque número eu nunca decoro e, bom, é dez bilhões de anos. Dez bilhões de anos. Então, quando eu falo há pouco tempo atrás, sei lá, talvez um bilhão de anos atrás ou um bilhão e meio de anos atrás, dois. Então, há pouco tempo atrás, a densidade de energia que passou a dominar deixou de ser matéria não relativista e passou a ser o que a gente chama de constante cosmológica ou a generalização de constante cosmológica que é energia escura. Entendeu? Ok. E a energia escura faz o universo expandir, basicamente. Por isso que é importante saber que tipo de matéria domina o universo. Porque dependendo de cada um dos tipos de matéria, a gente vai saber se o universo vai estar em expansão ou se ele vai estar contraindo, se a expansão vai ser acelerada ou não. Entendeu? No caso, como a energia escura domina nos últimos anos, significa que o universo está se expandindo. Beleza? Beleza. Bom, é, era isso. Eu não lembro se isso saiu de uma pergunta ou... É que, aí, a pergunta era, o modelo padrão de cosmologia prever, então, a expansão do universo. Prever por causa dessa energia escura e tal. Então, o modelo padrão que era o que estava perguntando que era, é o que compreende esses três períodos, digamos assim. Beleza? Ok. Mas mesmo com esses três períodos, tem alguns problemas. Por exemplo, acho que um problema que é mais fácil de se perceber é que eu falei agora já que a radiação cósmica de fundo é uma foto do calorzinho do universo na época que os átomos foram formados, certo? E, como eu falei, ela é basicamente homogênea, ou seja, o mesmo em todo lugar, e isotrópica. Ou seja, para qualquer lado que você olhar no céu, a temperatura vai ser basicamente a mesma que você vai ver. Beleza? Beleza? E isso é um problema, na verdade, porque só pelo período padrão, vamos dizer assim, da cosmologia, se você olhar para um lado do céu e anotar a temperatura que está vindo de lá, certo? Dessa época antiga da recombinação, da formação dos átomos, e depois olhar para a direção oposta e fazer a mesma medição, essas duas áreas, na verdade, não deveriam ter entrado em contato causal em nenhum momento. O que quer dizer não entrar em contato causal? Elas não deviam ter influenciado uma a outra. Certo? Então, porque a temperatura é a mesma, a média temperatura é basicamente a mesma e existem correlações fortes entre as flutuações de temperatura de um lado e do outro. Entendeu? Não teria explicação para isso, né? A priori deveria ser totalmente descorrelacionado. No caso, você está falando que existe uma correlação entre aquelas, entre aquelas, tipo assim, é isotrópico, mas tem aquelas pequenas variações que você falou assim. Isso, isso. E aí elas estão correlacionadas. Isso. A anisotropia, de novo, como eu estava falando, se a temperatura média for 100 mil Kelvin, a anisotropia é um Kelvin. Então, é cinco ordens de magnitude menor. Beleza? Isso. Eu estou tentando ao máximo falar os números sem ser em notação científica, apesar de isso ser totalmente ruim para mim. Eu não gosto por favor. Bom, voltou. Voltou. Pois é, o que eu estava falando aqui, eu não tenho muita noção do que é 10 bilhões de alguma coisa. Mas, é mais fácil para mim, é mais estético olhar 10 elevado a 10. eu tenho uma noção melhor do quão grande é um número. Sim. É basicamente dizer a quantidade de zeros que tem, né? Isso, isso. Pois é. Então, se você olhar, voltando ao papo, se você olhar para um lado do universo e pegar essas temperaturas e as flutuações da radiação cósmica de fundo e olhar para o outro e fazer a mesma coisa, elas parecem que tem alguma ligação, parecem que essas regiões entraram em contato uma para a outra em algum momento antes. Mas, segundo o período de cosmologia padrão, digamos assim, isso não deveria ter acontecido. E aí veio a ideia da inflação, que é justamente a ideia de que antes desse período padrão da cosmologia, houve um período em que o universo era bem menor e ele expandiu muito rápido. Entendeu? Então, no início da inflação, digamos assim, logo depois do Big Bang, no início da inflação, essas regiões estavam perto uma da outra o suficiente para trocar sinais de luz, para as partículas interagirem uma com a outra. E é por isso que tem correlação entre uma com a outra e as temperaturas médias são as mesmas. É a mesma. Entendeu? Porque, de fato, tudo muito junto tudo se influenciava e aí expandiu muito rápido. É por isso que parece que não deveriam se influenciar. É, porque a gente só consegue ver informação de período depois dessa inflação. Entendeu? É como se a inflação não existisse para a gente diretamente, a gente não conseguisse ver como é que eu posso falar? observações diretas de que ela existiu, mas aí tem esse bando de indícios. Esse é um dos problemas que se não existisse inflação a gente não ia saber responder direito. Entendeu? Mas tem um monte de outros problemas. E aí, aí, por exemplo, para explicar essa inflação você pode usar alguma coisa de teoria de cordas. Poderia ter alguma relação? Provavelmente sim. Se eu cheguei a isso não, mas provavelmente sim. Tipo, que tipo de interação, que tipo de consequência você espera aqui? A minha lógica é a seguinte, como eu estava falando, a inflação fez o universo começar, na verdade, depois da inflação teve um período chamado reaquecimento, de novo. Eu não sei por que reaquecimento porque, a priori, pelo que a gente sabe, é a primeira vez que o universo aqueceu. É a primeira vez que gerou tudo aquilo de partículas. então, basicamente, o que é a inflação? A inflação é um período que vem antes do que a gente conhece com esse período que eu acabei de falar padrão da cosmologia e nessa época o que existia era uma partícula que a gente chama hoje em dia, a gente acredita que seja o inflatom, que é uma partícula escalar, mas por simplicidade eles modelam como uma partícula escalar porque ela já dá todas as, basicamente, depois de considerar algumas, fazer algumas considerações sobre o potencial da partícula e esse tipo de coisa, a gente consegue explicar tudo o que a gente precisava para solucionar alguns problemas do que eu te falei. Na verdade, eu citei um só, mas tem vários. Então, por simplicidade, a gente não vai ficar considerando partículas de espinho maior, a gente considera partícula de espinho zero que é a mesma coisa que partícula escalar. Beleza? E aí, depois desse período de inflação, teve um período chamado reaquecimento. Reaquecimento por quê? Primeiro, eu já falei, o ré eu não sei por quê. Para mim, é um aquecimento que é a primeira vez que aqueceu alguma coisa no universo que gerou todas as outras partículas. Entendeu? E aí, isso seria o aquecimento porque gerou as outras partículas com uma energia muito grande. Uma parte da energia nesse período de reaquecimento que saiu do inflatão e passou para a massa, para criar a massa das partículas que a gente conhece hoje e outra virou energia cinética, a gente pode pensar assim, das partículas. Por isso que o universo começaria também denso e quente. E aí, de novo, porque não especificamente teorias de cordas, mas alguma... Bom, pois é, voltou. Tu ouviu até onde? Eu estava lendo a pergunta da Isa que eu acho que talvez se encaixe que é como no seu mestrado você faz esse link entre o início do universo em teoria de cordas. Basicamente, eu comecei a imaginar que quando tu falou que as partículas se formam, em teoria de cordas eu posso entender então que é como se a corda começasse então a vibrar, as cordas começassem a vibrar ou algo assim. Na verdade, eu acho que é como se passasse a existir essa unidade básica que seria as cordas para elas começarem a vibrar. Porque antes, como eu estou falando do ponto de vista de teoria de campo existia um campo um campo escalar só que era o ínfato e a energia dele foi transferida para as partículas que a gente conhece hoje em dia. E como do ponto de vista da teoria de cordas as partículas são vibrações das cordas então teria o que a gente conhece hoje em dia como vibração das cordas. Vamos supor que teoria de cordas seja correta por enquanto. Então seria esse o cenário que aconteceu digamos assim. O negócio é que como eu estava tentando explicar o link está no início como a temperatura do universo era muito alta então acho isso quer dizer de novo que as colisões eram muito velozes a energia cinética das partículas era muito alta então é como se a gente estivesse fazendo experimentos com energias altíssimas. A gente sabe que os aceleradores de partículas aqui da Terra a gente não consegue chegar nessa energia. Certo? E aí pelo que a gente vê em teoria quântica de campos a gente pode pensar no modelo padrão como se fosse uma teoria efetiva de campos. Ou seja ela é válida só até um certo limiar máximo de energia. acima desse limiar máximo de energia a gente deveria ter alguma teoria mais completa mais genérica mais geral. E teoria de cordas é uma das possíveis teorias que seriam mais gerais do que o modelo padrão. É o que a gente falou que inclui até grafitação. Mas não necessariamente de novo teoria de cordas teria que estar certa só que a gente precisaria de alguma teoria acima que é válida para energias acima do que a gente conhece hoje para explicar o que aconteceu exatamente nesses momentos. Entendeu? Por isso que teoria de cordas tem esse link com cosmologia porque a gente tenta usar a melhor teoria que a gente tem hoje acima desse nível de energia para explicar a cosmologia e ver se depois o que a gente está observando que vem do céu os observáveis que a gente vê do céu bate com o que a gente esperaria da teoria. Uma coisa que tu poderia então tentar prever ou calcular seria por exemplo a correlação entre as anisotropias da radiação de fundo? Isso. Como se gerou essas flutuações na verdade? Eu acho que é a pergunta chave digamos assim para se a gente tem uma teoria boa o suficiente para essas altas energias para a gente tentar extrair como foram geradas essas flutuações e aí o que a gente mediria para comprovar isso seria realmente função de correlação entre as temperaturas em dois pontos do céu. Sim. Beleza? É interessante porque então é interessante que tu não tem como comprovar então fazendo aquela classicamente colidindo partículas se tu vai olhar para a radiação de fundo talvez tu também pode olhar para buracos negros imagino aí é um outro uma outra É eu não nunca li sobre não sei exatamente como a gente teria acesso a porque o que eu estou pensando é em ver onde a gente pode estudar colisões com energias ultra altas eu não sei como a gente pegaria esse tipo de dados a única coisa que eu sei é que a relatividade geral do jeito que a gente conhece aparentemente aparentemente acho que quase todo mundo concorda que apresenta problemas também dentro do buraco negro essa é a única coisa que eu sei mas eu não vejo uma analogia assim e também além de apresentar problemas dentro do buraco negro apresenta problemas nesse início do universo justamente por a energia ser muito alta a gente precisar de uma teoria quântica da gravitação que a relatividade geral é uma teoria clássica bom para quem não faz física basicamente o que a gente começa geralmente é com uma teoria clássica e a gente faz um procedimento que se chama quantização para conseguir teoria quântica e a gravitação não é simples assim de fazer esse procedimento dá muito problema várias coisas que a gente vai tentar medir em teoria a gente esperaria infinitos e bom a gente não mede detecta infinito de nada sendo de experimentos então tem alguma coisa errada no nosso jeito de entender usualmente como quantíssima teoria 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 fórtica de campo dá problema quando a gente tenta analisar a gravitação e é interessante porque a gravitação ela está relacionada com o próprio espaço-tempo porque a teoria clássica da gravitação ela diz que a gravitação é curvatura do espaço-tempo e justamente no Big Bang tanto nos buracos negros quanto no Big Bang que é o início do universo é onde tu perde um pouco a noção de tem as singularidades tu perde um pouco a noção do espaço-tempo distorce tanto o espaço-tempo que a gente não sabe como ele se comporta é basicamente isso aliás esse negócio da gravitação do ponto de vista da cidade geral pode ser interpretada como não sendo bem uma força como sendo basicamente só o espaço se movendo basicamente e aí quando você tem uma massa muito grande em cima de um tapete que está pendurado pelas pontas a massa vai empurrar o tapete para baixo e as outras coisas se você jogar uma bolinha ela vai ficar girando ao redor então a explicação que algumas pessoas podem ter de por que a gravitação não é quantizada do modo que as outras forças fundamentais são quantizadas é que a gravitação não é uma força do jeito que as outras são porém do ponto de vista de teoria de campos não tem muita diferença classicamente entre uma ação da gravitação clássica para a ação do eletromagnetismo a única diferença é quando a gente vai tentar quantizar esses problemas que a teoria não é o que a gente chama de teoria não renormalizável nunca falei isso em português não renormalizável não renormalizável isso não renormalizável pois é aí a gente tem que achar algum outro jeito de que existe teoria cônjica para a gravitação de encontrar como descrever eu acredito bom isso pode ser bias do meu jeito de ver gravitação que é muito mais parecido com como um teórico de campos de ver as coisas que basicamente a gravitação é comandada por um campo que geraria o grafo que a teoria fosse renormalizável então eu não vejo motivo para não ter a versão quântica de alguma interação na natureza é isso que eu queria eu acho que acoplar algo clássico a um sistema quântico nunca é perfeito isso foi feito no início da mecânica quântica a gente tentava acoplar campo eletromagnético clássico a sistema quântico e as previsões não são perfeitas não são ideais e como é que tu pode ter a gente conseguiu quantizar campo eletromagnético as previsões ficaram muito mais precisas então eu acredito que aconteceria a mesma coisa para a gravitação que deva ter uma teoria a gente só tem que descobrir de um modo diferente como escrever e talvez o que tu está fazendo é a coisa mais importante que tenha ser feita agora porque o pessoal já fez muita conta já desenvolveu toda a teoria de cordas e beleza tem uma teoria lá mas que não é verificada então se preocupar em como é que tu vai confirmar ou não como é que tu vai fazer um experimento ou no caso fazer uma observação que comprove é chave ah sim claro geralmente quem trabalha bom geralmente não mas muita gente que trabalha com teoria de cordas é zoado que não faz física que faz não faz ciência faz alguma coisa que é uma hipótese sobre a natureza não é comprovado cientificamente mas e que as vezes parece que não liga tá fazendo tipo matemática não tá fazendo física mas eu acho que quem realmente trabalha com o lado físico da teoria de cordas o que mais quer é algum modo de testar a teoria experimentamente sim porque no fundo no fundo a base da ciência é experimentar com certeza eu acho que eu já vi até oi eu só ia dizer que estamos em 55 minutos tem mais uns 4 minutos e meio de live só pra falar talvez se quiser falar alguma coisa que tu acha legal alguma coisa que tu queria falar se tu me perguntar o que eu acho legal disso pra eu falar em 5 minutos não vai dar a gente vai passar a noite inteira batendo papo porque tem um monte de coisa que eu fui pulando sim sim mas assim a ideia inicial era tentar falar o porquê de tentar trabalhar na intersecção entre essas duas áreas e eu acho que eu tentei dar do meu jeito a melhor ideia de o que eu acho interessante estudar um pouco de cada uma das duas áreas e ver como uma influenciaria na outra como uma pode ser benéfica pra outra tem várias outras coisas se eu fosse falar só de cosmologia mesmo eu só mencionei que existe matéria escura e energia escura e não falei exatamente o que é por exemplo basicamente o meu projeto de mestrado em si é sobre é tentar descrever melhor o que seria vamos dizer assim em termos mais chulos mas por causa de tempo é tentar descrever melhor o que seria energia escura porque na equação de Einstein é simplesmente uma constante mas a gente não tem uma descrição microscópica boa dela aliás a única tentativa que a gente tem a primeira tentativa que a gente tem de interpretar microscopicamente o que seria a energia escura nos dá um erro de 10 a 120 na previsão pro que é observado na natureza de densidade de energia desse tipo de matéria esse é provavelmente o maior erro de uma previsão física pro que a gente observa na natureza que é o problema da constante cosmológica então a gente pulou uma boa parte das coisas que pra mim são bem importantes do que eu realmente penso sobre dá pra continuar o papo numa próxima coisa uma outra live sim sim tem muita gente boa que trabalha nessa área ou próximo disso então provavelmente se viram o que eu falei aqui vão poder somar em próximos conversas contigo pode crer valeu mesmo por ter participado e o papo foi muito bem foi muito foi muito legal e a gente acho que o pessoal curtiu de ver de ouvir sobre essas sobre essas coisas sobre estar estudando e tal é uma área fascinante de novo eu acho esse tipo de iniciativa realmente elogiável ainda mais nesse tempo de hoje em dia de novo então parabéns aí pela iniciativa e eu como sempre se incentivei a fazer esse tipo de coisa desde a primeira live com a Isa eu acho que é a primeira não foi? quando tu me convidou eu não podia dizer não e é isso aí pô que massa então valeu valeu todo mundo que assistiu também a a Isa falou parabéns pela live saudades saudades do do IFT e tal também saudades também então valeu tu criou agora um canal no youtube não criou? sim verdade é eu vou postar agora todas as lives eu vou postando no canal do youtube isso tem que divulgar cara pô tu criou o canal no youtube não vai falar sobre? não eu vou botar depois eu vou botar o link na bio e tudo mais ah beleza então valeu eu vou botar eu vou botar ar eu eu Obrigado.